O estado de Tocantins tem registrado um aumento no número de candidatos indígenas ao longo dos anos segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Entre as eleições de 2016 a 2020, houve um aumento de 26,73% de representantes das comunidades indígenas. Dados do portal do Tribunal Superior Eleitoral mostram que nas eleições municipais de 2016, entre os 7.469 candidatos, 37 eram indígenas. Já em 2020, as eleições municipais que contaram com 8.683 candidatos tiveram 48 indígenas planteando cargos políticos. Os números foram menores durante as eleições de 2018 e 2022 para presidente, senadores e deputados estaduais e federais. É um reflexo que as comunidades indígenas buscam em representatividade na política, segundo o presidente do TRE, desembargador João Rigo Guimarães. Os povos indígenas cada vez procurando ocupar um cargo na política para ter uma representatividade dentro do parlamento que seja municipal, estadual ou federal, para que possa ter como objetivo resguardar e também beneficiar os indígenas e a cultura indígena que é tão importante aqui no nosso país. Eu volto com você aí no estúdio.